Saudações a todos, meu nome é Israel, sou médico radiologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde vamos conversar sobre este exame. Temos aqui um corte axial do abdômen superior, o exame é uma ressonância magnética. Observe que estamos na sequência T2 com saturação de gordura. É T2 porque o líquor aqui no canal vertebral está brilhando, o líquido aqui, líquido biliar, a bile dentro da vesícula biliar está brilhando, então é T2. E ele está saturado, isto é, tem saturação de gordura porque você veja a gordura do subcutâneo aqui apagada, a gordura da medula óssea apagada. Aqui ela não apagou porque é um artefato chamado artefato de defeito de saturação. Então, às vezes o campo não está muito homogêneo e em determinadas áreas não há saturação da gordura, ok? Mas é um T2 axial com saturação de gordura. E o que observamos aqui? Vamos rever rapidamente a anatomia, aqui fígado, vesícula biliar, rim direito, que está até um pouco aumentado de tamanho, baço, corpo vertebral e aqui está o rim esquerdo ou o que sobrou do rim esquerdo. Ele está com hipersinal formando várias pequenas imagens arredondadas, ovaladas, boceladas com hipersinal. No corte, no plano coronal, um coronal T2, você observa aqui fígado, rim direito, coluna, baço e veja o rim esquerdo. Ele praticamente, o parênquima foi substituído por múltiplos pequenos cistos, que são essas imagens arredondadas, ovaladas com hipersinal. São múltiplos cistos, então um rim reduzido de tamanho com parênquima substituído por múltiplos pequenos cistos de tamanhos diferentes. Aqui foi realizado uma uro-ressonância e observe, nesse caso aqui ela é ponderada em T2 com saturação de gordura. Observe aqui à direita, você vê os cálices menores, maiores, a pélvica, renal, ureter, aqui temos a bexiga. E do outro lado, múltiplos pequenos cistos, são essas bolas com hipersinal, são bolas branquinhas. Múltiplos pequenos cistos que não se conectam uns aos outros e não se conectam ao sistema pialocalicinal. Veja que a gente não consegue nem ver o ureter aqui. Então, isso é diagnóstico de rim multicístico disprásico. Uma alteração relativamente frequente, ela pode acometer um lado ou os dois lados, mais frequentemente apenas um lado, como nesse caso. Aí o outro lado aumenta, há um aumento vicariante, um aumento compensatório do outro rim. E ela pode acometer, é uma doença que pode acometer segmentos do rim. Às vezes você pode pegar um polo do rim com alterações disprásicas, ou metade do rim, ou dois terços do rim com alterações disprásicas. Ou ela pode acometer o rim todo, como neste caso, ok? E aqui a histologia desse caso aí, nós temos, então, a presença de cartilagem nesse parênquima renal. Isso aqui é, fecha o diagnóstico de rim multicístico disprásico, a presença de nódulos cartilaginosos aí nesse parênquima renal. Então, neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo.